Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Davi Jones e... Notícias estranhas, eu diria, né? Bom galera, se você está acompanhando aí os rumores que rolaram ontem, né? Eu estava em live na hora que eu vi isso Em muitos lugares saíram, tá? Saí a informação de que a Sony estaria fazendo um remake do The Last of Us O primeiro O jogo foi lançado em 2013 Já teve um remaster em 2014 Em teoria, eles iam querer um remake Estaria trabalhando Lembrando que isso aqui é um rumor Mas muitas fontes críveis de diversos lugares diferentes Reportaram isso Olha só A Naughty Dog está trabalhando secretamente no remake de The Last of Us Segundo lançado por Jason Schreier do Bloomberg Após conversar com diversos ex-funcionários da Visual Arts Serviço Grupo da Sony Num estúdio em San Diego que não teve direito ao nome oficial E nem sequer foi revelado publicamente The Last of Us Remake está nesse momento em desenvolvimento para o Playstation 5 Para descobrir mais, o jornalista conversou com diversos funcionários e ex-funcionários Que revelaram como a gerência do estúdio desejou ver sua existência revelada ao público Tal como o desenvolvimento da Last of Us Remake Mas o gestor do Playstation decidiram de outra forma E na minha opinião decidiram certo, galera A gente vai ler mais aqui Mas, cara, remake de um jogo Tá bom, tem 8 anos É, tem um remaster há 7 7 anos Precisa de um remake? Eu não acho que tem a mínima lógica Porque remake, galera, é você fazer o jogo de novo Né? É... Podendo mudar coisas ou não Né? E normalmente a galera que faz remake recentemente É de jogos bem antigos que aí vão ter uma... Pô, vai ser completamente diferente hoje em dia Como o Resident Evil Remake 2 e o 3 Né? Você pega como é que foi lá 20 anos atrás E agora realmente muito diferente e tal Faz sentido Um jogo que lançou agora recentemente Recentemente não Tipo, na última década, né, galera Remake é de coisa velha Meio louco Mas vamos lá A ideia inicial começou com o remake do Uncharted 1 Faria mais sentido Mas o Playstation decidiu que seria demasiado caro E eles decidiram tentar a sorte do Last of Us Remake Que não teve aprovado o orçamento desejado E que acabou por sendo retirado do estúdio Para ser entregue a Nori Dog Além disso, essa empresa Passou a maior parte do tempo Ajudando outros estúdios de alto perfil A terminar seus jogos E nunca teve direito a nome É esse estúdio aí que não tem nome A equipe começou a trabalhar Um novo motor de jogo para o remake Mas acabou por receber ajuda da Nori Dog Que se tornou o estúdio líder do projeto E agora esse estúdio está assistindo novamente No artigo do Bloomberg Shryer revela que Playstation está focada Em dar prioridade aos estúdios de maior envergadura E responsável por jogos de sucesso Revelando que o remake de Last of Us está em desenvolvimento Na Nori Dog Olha Não tem muito Não tem muito para a gente falar Disso, né? Só que é, obviamente É uma notícia KKK Essa aí, óbvio Tipo Pra quê? Pra quê? Cara, fazer um remake não é um esforço fácil E a Nori Dog Ela Deveria estar trabalhando no seu próximo projeto Na minha opinião Né? E agora estão fazendo um remake De novo Isso não é Confirmado Nem pelo Nori Dog Nem pela Sony, ok? Informações que saíram e tal De fontes confiáveis Tudo bem Mas, né? É isso Então assim, o que eu acho? Eu acho, galera Independente de fazerem o remake ou não se fizerem Na verdade Vai vender para cacete Vai vender muito Independente disso E talvez seja isso que no fim a Sony pense Né? A gente já viu Com vários exemplos Nessas últimas gerações aí Né? Nessa atual e na anterior Como os remakes e remasters Vendem Muito Muito Eu não acho que haja sentido Para um remake The Last of Us O jogo não é velho assim O jogo As suas mecânicas e tal É O The Last of Us 2 que saiu no passado É básico É, tem pouca coisa Tipo Muito diferente do primeiro Entende? Então não consigo nem ver Que tipo de mudança que eles poderiam fazer Para Validar esse remake Para ter sentido Ter esse remake Não 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 entendo Vai vender? Claro Vai Óbvio que vai Muito Muito Né? Como né? Já é o clássico aí Do Júlio Mestre Estão vendendo que nem louco Mas aí o The Last of Us vai ser tipo GTA, né? Vai ter sido lançado em 3 Playstation diferentes Caraca, né? O mesmo GTA em 3 Playstation diferentes E agora o The Last of Us pode ser relançado Em 3 Playstation diferentes também Lembrando que você já pode jogar Não é como se você não pudesse jogar o The Last of Us no Playstation 5 Você pode Pela retrocompatibilidade Então assim Não é nem o caso que nem foi do Playstation 4 Que o The Last of Us saiu no ano O Playstation 4 saiu no mesmo ano E não tinha o The Last of Us Não dava para jogar porque não tinha retrocompatibilidade Aí eles lançaram o remaster Aí fez sentido No panorama atual não faz Porque você pode jogar tranquilamente agora Fora The Last of Us 1 e o 2 No Playstation 5 Né? Profuso Eu diria Mas a gente vai ter que esperar para ver Se isso vai ser realidade mesmo Porque pela notícia Parece que a Sony Não estava muito interessada nesse remake Né? Só que aí parece que a Nordic curte a ideia Vamos ver Vamos esperar para Mais novidades aí em breve Bom galera Finalizar para aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clique no gostei e comenta Até a próxima com mais um jogo mais um vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.